Olá pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Café com Cartas. Hoje é o nosso segundo Café com Cartas do ano e o primeiro depois do meu aniversário. E claro, em primeiro lugar eu queria agradecer a cada um de vocês que teve o carinho de não só assistir ao Café com Cartas que eu apareci aqui, que eu vim comemorar com vocês, mas também de deixar aquelas centenas de recados que vocês deixaram para mim. Gente, eu tive o cuidado de ler um por um, vocês viram, eu fui lá, deixei curtida, deixei coraçãozinho. Para muitos eu até respondi, lógico que não dava para responder a todo mundo, embora eu quisesse, mas eu deixei para muitos ali a resposta porque muita gente chegou e falou Renata, é o meu aniversário hoje também. Ou foi ontem, ou é amanhã. E aí, claro, eu entrei lá e aproveitei e falei, gente, então bora lá, vão comemorar junto comigo. E dei parabéns e aproveitei para desejar um feliz novo ciclo também. E aí eu descobri que eu tenho uma galera capricorniana que comemora comigo e que faz parte do canal, né? Então, gente, eu queria agradecer porque vocês não são simplesmente caminhantes junto comigo aqui, né? Vocês já fazem parte dessa família e cada um que parou ali para falar, Renata, eu te desejo não só um feliz novo ano, um feliz novo ciclo, mas que as bênçãos de Deus te cubram, que você cresça com o canal, que você realize os seus sonhos e você é muito abençoada porque você traz luz para o nosso caminho. Enfim, tanta coisa linda que eu li ali. E não só ali, muita gente me mandou pelo WhatsApp, pelo e-mail. Então, assim, pessoas que já fizeram consulta e que têm acesso lá ao WhatsApp, enfim. Mas eu queria agradecer de coração, porque eu acho que a gratidão é a coisa mais poderosa que a gente tem nas mãos, a ferramenta mais poderosa que a gente tem nas mãos. E realmente foi muito importante para mim ter aquilo ali, saber que não é qualquer coisa, não é só vocês estarem aqui assistindo aos vídeos, que realmente vocês se importam, que vocês quiseram manifestar isso, que vocês se sentiram parte do processo comigo, né? Enfim, e quiseram me mandar esse carinho. E eu recebi de coração aberto e estou aqui agora para retribuir isso. E vocês podem saber que cada vez que eu sento aqui é de coração aberto, é com um carinho muito grande. É por isso que cada vez que eu venho pensando, ai, o que eu vou botar aqui hoje? Hoje vai ser qual xícara? Hoje eu vou trazer um monte de coisinhas ligadas a café, né? Ai, eu vou comprar uma flor nova para o cenário. É com amor que eu faço, não é realmente meia boca, né? Cada vez que alguém vem para fazer uma consulta comigo, eu me preparo, eu dedico aquele tempo, eu tento realmente extrair das cartas a melhor energia, ainda que a mensagem que vai ser passada, às vezes, nem é do agrado de todo mundo, mas eu não passo nunca uma mentira, nunca aquilo que eu não vi só para agradar quem está ouvindo, né? Porque eu acho muito importante, muito sério isso que eu estou passando. Então, é isso, eu queria realmente agradecer a vocês e vambora, mais um ano junto com vocês aqui, da melhor forma, dando o meu melhor, torcendo para que a espiritualidade traga muita coisa boa para a gente, preparando muita coisa boa para vocês para esse ano, viu? Vamos ter sorteio, vocês ficam perguntando para mim, não pensa que eu esqueci, não. Eu vou ter sorteio aqui daqui a pouco, seja de caneca do canal para vocês, e vou criar um novo oráculo, é um compromisso meu com vocês, eu vou fazer, vou ter sorteio de consulta comigo também. Eu estou preparando coisa boa, vocês podem esperar, é só o início do ano, gente, mas vem coisa boa por aí, tá bom? E hoje, então, a gente vai ver o quê? Quais são as mensagens que os mentores trazem para vocês? Qual é o aconselhamento do seu guardião, do seu anjo, do seu mentor, né? O que o seu anjo guardião tem para te falar nesse momento? O que os bons espíritos de luz trazem para você nesse momento? Bora lá? A gente sempre tem que ouvir alguma coisa, né? E o que é que você anda perguntando para eles e gostaria de ouvir nesse momento? Vamos ver, então, o que eles trazem para vocês. Hoje eu senti que tem que cortar duas vezes. Eu não sei bem o porquê não, mas eles sabem. Então, a gente simplesmente obedece. Vamos ver, então, o que eles querem que vocês saibam no dia de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta específica, é hora de trazer à mesa. Quando eu digo trazer à mesa, é concentrar nessa pergunta. Fechem os olhos, respirem fundo, mentalizem esse problema, digamos assim, ou essa questão específica, né? Se é uma pessoa, tragam essa pessoa, a energia dessa pessoa à mesa nesse momento, tá? Se vocês têm um anjo, né? Um guardião, um mentor, enfim, alguém com quem vocês tenham uma conexão muito forte, tragam essa energia à mesa também. Bora lá? Ok, os primeiros quatro recados que eu tenho aqui. Deixa eu só abaixar um pouquinho, para que vocês visualizem melhor. Os primeiros quatro recados que os seus mentores, os seus anjos, os seus guardiões, trazem a vocês nesse momento, com relação a essa questão que vocês trouxeram à mesa, são, vocês vão ter alguma resposta por esses dias, através de uma meditação que vocês vão fazer. Renata, eu não costumo fazer meditação, pelo menos não nesses moldes tradicionais, respeito essa pessoa estar aí, né, sentada em alfa, fazendo uma ioga, enfim. Não, eu não tenho esse tempo, ou eu nem sei fazer, ou eu não tenho paciência. Gente, não necessariamente é uma meditação guiada desse jeito, sentadinha com mais pessoas, não. Cada um faz da maneira que acha certo. Tem gente que entra em meditação, às vezes na hora do banho. Quando eu falo em entrar em meditação, às vezes na hora do banho é a hora que você repensa a sua vida, né? Que você tá lá tomando seu banho, aí você começa a pensar como é que foi o seu dia, ou como é que você começa a pensar, como é que você vai resolver aquela questão que você tá ali, agarrada. Tipo, vou procurar tal pessoa ou eu não vou? Manda mensagem ou eu não mando? Eu falo com o meu chefe hoje ou eu não falo? Eu toco no assunto com a minha esposa hoje, né, com essa pendenga que a gente tá ou eu não toco? Enfim, às vezes é na hora do banho que é a única hora que você tem sossego dentro da sua casa pra fazer isso. Talvez seja na hora que você vai dormir, ou logo na hora que você acordou, que você tem hábito de acordar, fazer uma oração rapidinha e já levanta rápido pra ir trabalhar. Às vezes é nessa hora, que é o que a gente chama de uma meditação de cinco minutos, que você tá ali pensativo, né? Às vezes é na hora que você tá indo dirigir pro trabalho, às vezes você nem vai dirigindo, você entra num metrô, num ônibus, e nesses 40 minutos, uma hora que você tá dentro do seu transporte ali, é que você consegue parar pra ter o seu tempo. Aqui tá me trazendo, a espiritualidade me traz que você vai ter uma resposta durante esse tempo que você vai saber qual é. Que é no seu banho, na hora de dormir, assim que você acordar, ou na hora que você estiver no seu transporte. Nessa hora, essa resposta que você tá buscando vai chegar pra você, tá? Só que a espiritualidade tá me dizendo aqui, que você não tem sido muito claro naquilo que você quer. Pode ser que você esteja assim, Ah, ok, eu tô nesse casamento, mas não é bem aquilo que eu quero mais. A gente já tá junto há 12 anos, 15, 17, 20, ou eu tô nesse namoro há muitos anos, mas em compensação eu tô vivendo um triângulo, eu tô com a outra pessoa, mas a outra pessoa também ainda tá num outro relacionamento, e eu não sei se eu terminar, se ela também termina, mas e se ela não terminar? Mas e se eu terminar? Eu não sei se eu tenho condição financeira pra seguir adiante, mas e se eu pedir a separação? Será que essa minha mulher vai dar? É como se tivesse tanto cis, e se eu sair dessa empresa? Eu tô com uma proposta de outra, meia engatilhada, mas eu ainda não sei se eu sair, se eles vão me liberar o fundo de garantia. Eu tô vendo tantos cis aqui no ar agora, tanta energia truncada, e é o que a espiritualidade tá recebendo. Então aqui eles estão pedindo, fale mais claramente, exponha aquilo que você quer de maneira mais direta. É como se fosse um monte de fios chegando na espiritualidade, mas esses fios não estão chegando assim, eles estão chegando assim, e aí eles não estão entendendo aquilo que vocês querem. Porque no fundo, vocês sabem aquilo que vocês querem, mas a culpa tá travando vocês. Ou o medo de tá trocando seis por meia dúzia, de trocar esse trabalho e depois se arrependerem, de serem cobrados depois pela família, por terem trocado um relacionamento estável por uma outra coisa que a família pode ou não aceitar, que os amigos vão ou não vão aceitar, de trocar uma questão de uma carreira por uma outra coisa, que é o sonho de vocês, mas que pode ou não trazer um retorno financeiro. Eu sinto vocês muito confusos, no fundo, sabendo o que querem, mas com medo da reação alheia, com medo do retorno que isso vai trazer, que pode ser um retorno de aceitação, ou um retorno financeiro, ou das consequências. Então essa comunicação não tá chegando nesse caminho pra espiritualidade, tá chegando assim. E aí com isso eles também estão confusos com relação ao que é pra vir pra vocês. Ok? Então lembrem-se, nós estamos no corpo, mas somos espírito. E o que a gente vibra pra espiritualidade é o que eles vão devolver pra gente. Então é muito importante que vocês saibam aquilo que querem, mas não só saibam, mas saibam emitir pro universo aquilo que vocês querem de forma clara, pra que eles saibam devolver pra vocês também. Ok? A espiritualidade, de qualquer forma, traz também que aquilo que vocês querem vai ter uma solução de paz. Vocês conseguem ver aqui, ó, o tamanho do arco-íris que tá nas mãos aqui desse anjo, né? Existe uma luz brilhando aqui sobre o chácara da coroa desse anjo, que é a nossa conexão com o espírito, me trazendo que existe já uma conexão com o espiritual daquilo que vocês querem, que existe já um retorno chegando da espiritualidade, e que sim, né? Isso tá em alinhamento também com esse chácara aqui, que é o coração de vocês. Então aquilo que o coração de vocês tá vibrando nesse momento, está em alinhamento com aquilo que a espiritualidade tem desenhado pra vocês como propósito de vida. Então isso vem pro caminho de vocês. Mas tem também uma solução de paz. De repente vocês estão pensando nada tá funcionando, minha vida hoje tá um caos, eu não sei nem por onde começar, nem que atitude que eu tomo. Fiquem tranquilos. Aqui vem, né? Que tem uma solução de paz chegando e que essa resposta virá pra vocês através desta meditação, tá? É interessante que o tempo todo que eu tô falando aqui com vocês, eles estão soprando alguma coisa sobre doce, doce, doce. E eu tô olhando o tempo todo pro cenário aqui. É como se eles me dissessem essa solução de paz vai vir como se fosse uma coisa doce. Não, é... Como é que eu... Deixa eu tentar traduzir o que eles estão falando aqui. É... Não vai ser um remédio amargo. Não, mas não é bem isso. É... Vai ser suave, vai ser doce, vai ser... Vai ser uma solução, por mais que você esteja num atrito, tipo, se eu for pedir conta na empresa, foi uma coisa que eu fui muito suada, ou o chefe é meu amigo, ou o casamento envolve famílias muito amigas, vai dar problema. Calma, é isso, mais ou menos isso. Vai ser uma solução doce, vai ser uma coisa que eles vão amenizar. Calma, tá? E é que eles pedem. Pode acreditar. A gente tá no comando, a coisa vai chegar e vocês não precisam estar tão agoniados. respirem. Essa sensação de aperto no peito que vocês estão de agonia. Respirem fundo. Vai passar. Não vai ficar desse jeito. Vai ser mais doce do que vocês estão pensando. Tá? Bora lá pra mais quatro cartas aqui, então. Romance. Confiem. A situação vai melhorar. Sejam assertivos. Ok. Talvez essa segunda parte da mensagem não seja pra todo mundo, porque nem todo mundo chegou até essa mensagem querendo alguma coisa ligada a romance. Como eu falei pra outros que vieram até aqui, era uma questão de trabalho, uma decisão profissional, um projeto pessoal. Se essa segunda parte não for pra você, não há problema. É só você descartar essa primeira carta do romance, porque essas outras três podem sim ser aplicadas na sua vida, tá? Porque aqui tá dizendo pra você confiar que essa situação que você tá vivendo, seja ela qual for, pode ser uma questão de trabalho, como eu disse, né? Uma decisão que você precise tomar neste momento na sua vida. Se eu caso, eu compro uma bicicleta, eu tento esse concurso, eu permaneço nessa empresa, ou eu arrisco uma nova área da minha vida, uma área pela qual eu nem sou formado, mas eu tô tentando enveredar pra uma outra área que o meu coração tá me chamando, eu acho que é um novo propósito pra mim, eu troco de cidade, eu saio da casa onde eu estou vivendo com os meus pais, ou dividindo com os amigos, eu saio desse relacionamento, parto pra uma vida nova, você vai saber aquilo que você tá vivenciando, tá certo? Então, aqui tá pedindo, confia, confia na sua intuição, seja assertivo, porque a chave, nesse momento, está sob o seu comando, tá nas suas mãos, então cabe a você tomar essa decisão nesse momento. E também aqui me traz que essa situação vai melhorar, vai ter um desenrolar dessa história. A gente já tinha visto aqui na tiragem anterior, perdão, na primeira linha aqui, que vai ter uma solução de paz. Então, essa situação vai melhorar no bom sentido, no sentido de ter paz, de ter um desenrolar feliz, porque não é à toa que a gente tem um arco-íris nas mãos desse anjo. Lembra que eu disse a vocês que tem uma luz logo acima, que é, pra mim, no meu entender, a ligação com a espiritualidade e uma luz brilhando no coração de vocês, como se houvesse um alinhamento entre aquilo que vocês desejam e aquilo que está destinado a ser de vocês, como se fosse um consentimento da espiritualidade, tipo, ok, aquilo que você quer também está em alinhamento com aquilo que nós preparamos pra você. Então, sim, vai ter uma solução de paz pra isso, relaxa. não é utopia da sua cabeça, pode até parecer um milagre aquilo que você quer ou que esteja muito longe de se realizar, mas sim, está sendo preparado por nós e sim, essa situação vai desenrolar, tá? Aqui também pede pra você confiar, mas além de confiar, pediu pra você se comunicar de forma mais clara, né? Parece que está tendo aí uma diversidade, um choque de, né? Como eu falei, vocês tinham que estar comunicando assim, a coisa está meio truncada e aqui está pedindo pra você acreditar, mas pra você também ser assertivo, ou seja, vá atrás, faça algum movimento, a chave está nas suas mãos. Existem portas que só podem ser abertas daqui pra lá. A espiritualidade pode escancarar algumas portas e janelas de lá pra cá, facilitar os processos, mas cabe a você abrir a sua porta daqui pra lá, né? ou seja, dar o seu consentimento, dar o seu passo também, dar a sua autorização, fazer o seu movimento. E na carta do romance aqui então, está dizendo que com relação a essa história desse romance que você está querendo aqui, se é um, se você pediu a espiritualidade nesse momento, por exemplo, antes da gente chegar até aqui, que queria que o seu criaturo ou a sua criatura viesse pro seu caminho, por exemplo, aqui está me falando que você vai ter essa resposta durante essa meditação. Tipo, essa pessoa vem pro meu caminho, né? Eu ainda vou viver esse romance ou eu estou esperando há muito tempo que um romance caia na minha vida, eu estou sozinha há muito tempo, isso vai acontecer? Você vai ter essa resposta muito em breve durante uma meditação sua, né? Ah, por que a espiritualidade já não respondeu agora, Renata, aqui durante a tiragem? Pode ser que ainda venha, eu ainda vou fazer mais uma sequência aqui. Mas, de qualquer maneira, essa resposta, principalmente pra aqueles que buscam uma resposta específica, porque saber se vai chegar um novo amor, né? Uma pessoa diferente e nova na sua vida, é muito provável que sim. Mas, pra aqueles que querem uma coisa específica, aquela pessoa que eu espero ainda vem pro meu caminho, aí sim, a resposta vem durante uma meditação sua, né? Por quê? Porque, de repente, aquilo que você busca vem pra você de forma específica, que é pra cada um aqui vai vir uma resposta, durante uma meditação sua, tá bom? E mais uma tiragem aqui pra vocês, então. Uau, adorei aqui, adorei. Já vou explicar pra vocês aqui. Vambora, então, finalizar aqui. Bom, então, nessa primeira aqui, pra quem, é... eu disse aqui, que durante a meditação vocês teriam respostas, e aí veio a questão do romance, né? Então, se você perguntou, poxa, mas então, por que que a resposta já não poderia vir de uma vez, Renata? E olha que lindo, eles ainda trouxeram pra que você tenha mais esperança ainda. Permaneça otimista. Pra mim, isso já deu um spoiler aqui, né? Calma, tipo, permaneça otimista. E olha, o anjo tá te trazendo um buquê de flores. Então, já veio a resposta, gente, né? Olha o seu romance aqui. Isso vem pro seu caminho sim, não tem dúvidas, tá? É como se você tivesse muito em breve agora pra já ter a sua confirmação durante a meditação. Eu diria pra você, então, que o seu sinal vem durante a sua meditação, tá bom? Praticamente isso. Porque já veio romance, já veio permaneça otimista com um buquê de flores sendo oferecido pra você. Então, praticamente, você vai ter o sinal da sua confirmação durante a sua meditação, tá bom? Aqui tá pedindo pra você se comunicar mais claramente e pra você confiar e tá dizendo a você, agora tá nas suas mãos. Então, a questão de você falar com a gente de forma mais clara tá nas suas mãos. Pra você alcançar aquilo que você quer, tá nas suas mãos, né? Pra gente poder trazer aquilo que você quer. Então, você quer A ou você quer B? Você quer ficar ou você quer partir? Você quer sair da casa ou continuar? Você quer a pessoa A ou a pessoa B? Você quer sair desse emprego ou continuar? Então, esclareça pra gente aquilo que você quer pra que a gente te dê material nas mãos, pra que a gente te dê força pra isso, pra que a gente te impulsione pra isso. Esclareça, me fala exatamente aquilo que você quer pra que eu te ajude conseguir, tá? Na terceira opção, então, veio que vai ter uma solução de paz, que a situação vai melhorar e que os seus anjos, olha, pergunte aos seus anjos, se você ainda tem alguma dúvida, converse com eles, peça sinais porque os seus anjos estão com você, tá? E na última opção, então, tá pedindo pra você acreditar nesse processo todo que você tá vivendo, pra você ser assertivo, como eu falei, a chave tá nas suas mãos, pra que você abra essa porta daqui pra lá, porque eles estão fazendo o processo de cima pra baixo, mas você também tem esse papel de fazer daqui pra lá. E acima de tudo, fique atento aos sinais, procure por eles, porque nós estamos fazendo a comunicação com vocês, isso eles dizendo, né? O tempo todo. Mas você tem que estar atento aos sinais, porque nós fazemos essa comunicação sem parar e às vezes de forma sutil. Então, cabe a cada um de vocês estar atento a comunicação e o aconselhamento do seu anjo de guarda, as mensagens que os seus mentores trazem, né? Que os espíritos de luz estão o tempo todo ao nosso lado. Então, o seu anjo guardião está o tempo todo querendo falar com você, como eu falei, seja através dos números repetidos, seja através de uma pena que cai, de uma música, de um detalhe, de alguém que faz um comentário com você, né? De uma coisa que é falada durante um vídeo, de uma repetição de uma coisa que é feita e você fala, uau, isso foi visto hoje num vídeo e aí a Renata fala hoje de novo. Essa mensagem foi passada hoje de manhã e é repetida hoje. Eu vi um vídeo dela de seis meses atrás que falava isso, hoje veio a confirmação num vídeo mais atual. São pequenos detalhes, então fique atento aos sinais porque tudo está sendo confirmado para vocês. Mactube, eu desejo a vocês um feliz e abençoado domingo. Claro, se vocês gostaram, eu não vou deixar de pedir nunca que vocês deixem um like porque isso é a forma do YouTube continuar rodando as nossas mensagens e quem sabe alguém vai ver essa mensagem daqui a uma semana, seis meses, um ano e a coisa continua fluindo e vai chegar na hora certa para quem precisa. Mas acima de tudo eu quero vocês aqui amanhã porque amanhã tem outra mensagem especial da espiritualidade para o seu coração, para a sua vida. Beijo grande para vocês, adoro vocês. Tchau, tchau, CDA!